Música Deus indigitório meu entende Dói-me Pai humano meu Glória a Pátria de Filho E de Espírito Santo Sigo dela em princípio É de lugar e sempre É de século Sem glória Amém A nós desceis divina luz A nós desceis divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Coração para todos os dias Abri, Senhor, os nossos lábios Para bendizer o vosso santo nome Purificai nosso pensamento Alumiai o nosso entendimento Inflamai os nossos corações Para que dignamente Com atenção e devoção Possamos fazer este exercício E merecermos ser ouvidos Perante a vossa divina majestade Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Deus em meu favor E amparo Atendei-me Vim de depressa Ajudar-me E defender-me Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações De vozes fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Vim de Espírito Santo Consolador Hóspede das almas Doce refrigério Mandai um raio de vossa luz Para que esclarecidos Os nossos corações Possamos conhecer As vossas santas excelências E de vossa esposa Maria Santíssima E da gloriosa Santana A quem oferecemos Este pequeno obsequio Feito em seu louvor Para conseguir a vida eterna Amém Em honra de Bem-aventurada Santana Mãe da Virgem Maria Alegremos-nos no Senhor Rogai por nós Bem-aventurada Ana Para que sejamos dignos Das promessas Senhor Deus Que dignastes Daresta graça A bem-aventurada Santana A bem-aventurada Santana Sejais Sejais Nossa advogada E protetora Para o vosso divino Neto E vossa Santíssima vida Alcançando-nos de sua Toda benignia E a livre Consolação Nas calamidades Inumeráveis Miseras Desta vida Não nos desprezeis Gloriosa Santana Por causa de nossas Indiferenças E infidelidades Humildemente Vos oferecemos Este pequeno Miserro Para que por nós O apresenteis No tribunal divino Alcançando-nos Com vossa varia O perdão Das nossas culpas Esforço Contra tentações E um eficaz Desejo de amar E servir a Deus Como devemos Para merecemos Gozar em vossa companhia A felicidade Eterna Amém Oitavo dia da novena Meditação Considera-se qual seria O júbilo de Santana Vendo-se subir ao céu Em companhia de seu neto Santíssimo No dia da ascensão Levou a consigo O Senhor Como despojo De sua vitória Os cativos Que do seio de Abraão Foram resgatados Nos cantares Perguntavam Com admiração Pela venturosa Alma Que soube Neste mundo Recostar Sobre seu neto E a quem Achamos Ser essa alma Senão A da gloriosa Ana? Alcançai-vos Vosso neto Aquelas graças Que repartindo a ascensão Aos homens Para que nós possamos obter Glorioso triunfo Oh, Ana Santa e Gloriosa Não Vos Esqueçais De Mim Trazem-me Vossa Revoto Vosso Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje perdoai Nossas dívidas sim como nós Perdoamos aos nossos Devedores não deixeis Cair em tentação Livrai-nos, Senhor, de tudo mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois entre as mulheres Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Oh, que há por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai O Senhor é divino É o Espírito em Santo O Senhor é divino O Senhor é divino Por então Amém 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 Ladaíne de Nossa Senhora Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho da Justiça, rogai por nós. Sede de Sabedoria, rogai por nós. Causa de Nossa Alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso Honorífico, rogai por nós. Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marquim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Arquídeos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Céus, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Patriarchas, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de todos os Santos, Rainha sem pecado original, Rainha Assunto ao Céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da Família, Rainha da Paz, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos tívidos das promessas de Cristo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Salve, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Os depredados, os filhos de Eva, Virgem das Virgens, rogai por nós. Aos suspiramos, temendo e chorando, Virgem das Virgens, rogai por nós. Neste vale, neste vale, neste vale de lágrimas, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Sempre sois Virgem, Virgem Santa Maria, Virgem das Virgens, rogai por nós. Santíssima Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Envia o Espírito e todas as coisas serão criadas. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Amém. Vida, Mãe da Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe de Misericórdia, Virgem das Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe da Virgens, rogai por nós. Vida, Mãe da Virgens, rogai por nós. Mãe da Virgens, rogai por nós. Vida, 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 Mãe da Virgens.